DJ Túnel tocando as melhores românticas THG Queria tá navegando e te contando E te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando O nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheço você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você que me faz feliz, me faz delirar E você que me fez, eu podia se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvide da luz, o saco e o sol Tenha calor, duvido até da verdade Mas ouvi, meu amor Mas ouvi, meu amor Duvide da luz, o saco e o sol Tenha calor, duvido até da verdade Mas ouvi, meu amor Mas ouvi, meu amor Mas ouvi, meu amor No mundo do amor Eu tô viajando, rodando de cor O sol tá acabando DJ Túlio O moral de pau amarelo Tocando as melhores românticas Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando O nosso amor O pelo ar vai se espalhar